E galera, acho que vocês sabem né? E hoje é mais um vídeo de Fortnite galera E hoje eu vou estar falando para vocês de um assunto bem interessante Que é sobre os carros galera, que estão chegando no Fortnite E parece que já tem uma data para os carros estarem chegando no Fortnite Hoje eu vou estar falando dessa data E jogar uma partidinha solo aqui com vocês também, tá bom? Então é isso, sem enrolação, bora para o vídeo E antes de mim falar da data dos carros Eu preciso saber que dia é hoje, né? Para eu poder falar da data certinho Mas vamos estar caindo aqui na Via do Varejo, tá bom? É, Via do Varejo mesmo, tá? Tá olhando o que? Via do Varejo, por quê? Ah, hoje é dia 22 de julho galera Uma quarta-feira E os carros vão estar chegando, parece, né? E hoje eu vou falar por que, parece Dia 23 de julho, exatamente Daqui um ano e um dia Não, não, não Amanhã mesmo, parece que os carros vão estar chegando amanhã E por quê, Davi? Por quê? Porque parece que amanhã vai estar tendo os desafios da semana 6 do Fortnite E parece que um dos desafios é abastecer um veículo na toca do gato Ou seja, se nós for ter que abastecer um veículo Eu acredito que sejam os carros Então, parece que os carros vão estar chegando amanhã Tá bom, galera? Então, de qualquer forma Se amanhã os carros não chegarem Ou chegarem, eu vou estar gravando vídeo aqui pro canal Se os carros não chegarem, ó Vou gravar um vídeo, ó, galera É da hora Vamos pegar um carro aqui E finalmente os carros chegaram Se os carros não chegarem É, galerinha Infelizmente, os carros não chegaram, tá? Mas tenha paciência que eles chegam Mas acho que eles vão estar chegando amanhã Sim, tá bom, galera? Então, já preparem suas expectativas Que acho que amanhã aí chegam E agora uma recomendação pra vocês Olha, se eu fosse vocês Se eu fosse vocês Eu me inscreveria no canal Mas por que, Davi? Porque, galera Sempre que acontece alguma coisa no jogo Tipo assim, os carros Eu gravo vídeo igual eu tô gravando hoje Várias notícias, tá bom? De tudo aqui que está chegando Então, ó Se eu fosse você Quer se inscrever aqui no canal Tá? Também deixava o like É a minha opinião Porque sempre que chegar vídeo Eu vou estar Sempre que chegar notícia Eu vou estar gravando aqui pro canal E muito mais Então, se quer de cair Então, desce o botãozinho Aperta o botãozinho vermelho Que é o botão que me deixa muito feliz Que eu amo Ganhar inscritos Nossa, meu amigo Isso é Não é bugu, não Nossa, parabéns Mas vai pegar o baú, né? Tá, achei que esse cara Foi esperto de ter feito uma parede Tá, vou levar Mas eu não gosto muito Quem é o chatão Que tá de pistão aí Demorou, meu amigo Boa, valeu Tamo junto Nossa, aqui é a dor, não Nem a pau É isso que eu vou deixar o cara Fazer um pouco de serviço pra mim Não vou, não Ah, não Tchau, saqueadores Boa Acho que os carregados não sabem onde eu tô aqui Então, isso Vamos sair aqui rapidão Entrar nessa casa Pra tomar o kit de cura Que os saqueadores não são gentis Bom, galera Então é isso O carro chegando Assim que os carros chegarem Eu vou estar tentando gravar vídeo Porque amanhã eu tenho aula online, tá? Mas na medida Assim que der Eu vou estar gravando bastante vídeo pra vocês Bastante conteúdo, tá? Então Se inscreva aí no canal Pra não perder Nenhum vídeo, beleza? Temos um acordo? Temos? Ou não temos? Espera que eles não saibam Vixe, já era, hein, galera Tá Ah, não Já fizeram isso comigo O cara tá ali na casa Eu só vou esperar ele E eliminar esses saqueadores E já vou pra briga, beleza? Vixe, o cara tá com dois Cadê o menino? Quem aí tá com essa dor de agressiva Fala, Komen! Oh, mano Valeu, Komen Tamo junto pela doze Vacilão Eu faço a mesma coisa que tu Mas vai ter que mudar isso, meu amigo Não pode tomar kit mostrando pro povo, não Deixa eu te ensinar rapidão aqui como se faz Vou aproveitar que acho que ele tá assistindo a gente, ó Deixa eu mostrar pra ele É assim, ó Entendeu? Escondidinho Boa, galera Então é isso Chegando vídeos novos Bastante, tá Muita novidade Atuante daqui Tá meio estranho Ainda não chegou no jogo Mas assim que chegar Que eu acho que vai chegar Eu vou estar gravando o vídeo Então, né Né Recomendação minha Se inscrever no canal, viu? Deixa seu like E se inscreva no meu canal Em cinco segundos Não Não Talvez não dê vitória royale Mas a chance é maior Tamo no seis Tranquilo Não, não vou colocar o pad Já foi pro canal Aqui no canal Que eu não sou Que eu não consigo segurar um pad Só que eu vou mudar Eu acho muito potente Essa dose roxa Sinceramente Melhor do que Espingarda de carga roxa E do nível Da escardinha roxa Não sei o que eu faço Tô muito ansiosa pra saber Como que são os carros Como que vai ser Será que vai dar pra nós Eu acho que não Mas é só uma coisa Que eu queria saber Comente aí sua opinião Será que nós vamos poder dar dano Ao polêmico com o carro Porque com o helicóptero Com É O barco dá, né? Com o carro Será que vai ser igual? Pera que sim Agora eu vou estar gravando Bastante De Dar Coisas Ocas com o carro Então agora Vamos vir pra cá Aproveitar Já que não tem nada Pra gente fazer Pra mostrar Uma coisinha ali Parece que vai dar Pra nós estar Dirigindo caminhão também, né? Carro e caminhão Aqui Um caminhão, certo? Vamos ver a frente Do caminhão Como que é? Não tem frente, galera Então vamos lá, galera Voltei aqui rapidão Pra truça Noob Noob Opa Outra dozezinha Vacilão Vamos ver a frente Desse caminhão aqui Rapidão, galera Carro Onde foi pra conseguir Essas armas? O vacilão Sou eu Instala O epic games Depois eu tento voltar Mas é isso Deu muito ruim O cara Tirou muito dano Da gente Vamos tomar Esse magic kit Aqui rapidão E... E... Vocês viram Aquele caminhão Galera Tá sem a frente Dele E todos os carros Não sei se eu já falei Mas foram removidos Do jogo E eu vou voltar Acho que dando pra nós Poder dirigir eles Ok, o cara Tinha umas armas Tipo De lugar de capanga Mas de onde ele veio? Acho que ele veio A da autoridade Mas acho que ele não pegou A arma da Jules Né, obviamente Tá, o carinha ali Disjustiu da gente Agora, as vezes na vida Mas tem que enfrentar Mesmo perdendo Eu irei lá Ó, o caminhão Assim a frente Vamos ver esse predizão Aqui do... Do cara não, né? De mim E vamos pegar o ult Aqui rapidão Que era uma SMG roxa Que tinha Aqui ó Nossa, SMG Dispara o roxo Eu nunca usei E outra 12 roxa Que eu vou Tá dando aí De presente Pros inscritos Não, não vou tá dando De presente pros inscritos Mas tá aí, ó Multizão, né? Eu não sei se eu falei Mas eu tava jogando Uma partida agora há pouco E essa ali Acredite se quiser Eu peguei Três armas douradas Lendárias E duas roxas Era uma pistola lendária Uma... Ó, galera Ó, galera Ó, o que eles fizeram Eu vou fazer Ó, galera Ó, galera Ó, galera Boa! Como que eu fiz isso? Eu não sei Mas o cartinho escar Vamos levar ela aqui Com a gente E o fio de caça dourado Que eu não gosto Mas cara Que isso aqui Não vai dar, eu acho Tá, então Não acredito se quiser Eu perdi nessa partida Mais uma partida Mas eu eliminei, ó Três Eu peguei Eu eliminei acho que Uns três caras E peguei Rajada dourada É... Rajada dourada SMG roxa Pistola dourada Escar dourada E a outra arma roxa Eu não lembro Eu sei que esse cara É mó bonzão E tem outro ali Isso aqui Não sei se vale a pena Riscar O cara é espertão, né? Se eu não coloquei em mim, amigo Vixe Nossa, que bizarro Que bizarro Que bizarro foi isso Não, eu perdi Pra essa bomba de peda Mas minha vida, né? Tipo, só que nem Eu errei, né? Eu não devia ter ido Pra briga Pô, Davi Vacilei um pouco Vacilei, meu Com 24 de vida Eu tinha que procurar vida Mas é isso, galera Essa foi a partida Venha ser dito da manhã Porque eu vou estar Tentando gravar Na hora que os carros chegarem E como foi? Os carros chegando ou não Amanhã vai ter vídeo Pra mim explicar Pra vocês Se chegaram ou não Mas vai na fé Ó Se você deixar Vai que em 5 segundos Os carros vão chegar amanhã Não, não Não sei Não sei Não sei Eu sei se tem que ver Com a PQM Não é comigo Mas é isso, galera Muito obrigado por assistir